De segura, Maguari! Tá chegando mais um Matheus na rádio! Mas credo, meu irmão! Tirando o meu chifé, bicho! Madeleine Andrade! Estamos aqui pra mais uma inauguração do Matheus! Bom, você é Matheus, tamo junto, bicho! Tamo junto e você? Próximo dia 27! Agora no Maguari, grande enanindeu! Vai ser uma festa de preço baixo! Até que você me imitou direitinho, bicho! Mas inauguração igual ao Matheus, ninguém consegue imitar! Matheus, somos um só coração!